A nossa pós-graduação de direitos de família em sucessões vai permitir a advocacia completa nessa área. A gente tem um especial enfoque na formação do profissional, do advogado, não só a formação jurídica, que é obrigatória, mas também a formação psicológica, terapêutica, inclusive trazendo profissionais de outras áreas para entender quais são os elementos próprios desses conflitos de fundo do direito de família. E como um advogado deve se portar numa audiência de conciliação ou de mediação? Vai trazer o que tem de mais atualizado nessa área necessária para o profissional sair pronto da nossa pós-graduação para atuar. E também proceder conforme os princípios éticos na conduta, observando aí o código de ética do mediador e do conciliador. Com isso, nossos alunos com certeza vão ter ferramentas únicas para poder resolver esses conflitos, compreender a sua real dimensão e com isso poder entregar o melhor serviço jurídico para os seus clientes.